cuida pessoal cuida a chuva chuvadinha ontem ontem e hoje dá uma volta pela aqui tá pra ver como é que tá chegando aqui no barreiro no açude chuvadinha boa tava ali agora uma das minhas boca tá parindo saiu até o vídeo acho que vai sair até primeiro dia que esse papai não tava ali finalizou o quarto agora quatro horas da tarde sabadão chovendo mas como é na coberta né não molha muito apesar de molhar um pouco ainda não molha muito graças a deus pelo menos evita de lama quase não chegou água nem chegou aqui ainda choveu bastante o seu repito entupido acho que está entupido regular em cima por isso que não está descendo água chegou aqui perto do poço aqui agora não chegou nem no açude choveu até bom ontem e hoje tipo para ser uma chuva de inverno dessas que molha mais a terra de que juntavam pelo menos aqui na minha região aqui mas em algumas alguns vizinhos aqui é a chuva deu para juntar água aqui não estou quase nada mas ela deu uma molhada boa eu creio que é choveu hoje é sábado segunda ou terça já vai começar a nascer o matinho verde já que o mato o capim não pode ver água não né qualquer chuvinha e começar a nascer e tem que até dar bastante molhada a gente tá ainda tá meio dura né mas tá bem molhada já essa parte é meia dura molhou bastante que foi ontem e hoje chovendo assim aí ainda tá chovendo e a previsão é até segunda feira a previsão tava aqui na olhando a morena a morena disponível à venda por aqui que ela tá no capimzinho ainda olha aqui ó de algum possado continua essa assim já dá para a terra se fosse parar né mas agora não é não tem uma época de plantar não é bastante água tem uns cantos que já querendo afundar já que aqui no terreno terreno meio plano não tem muita caída nessa parte aí a água acumula bastante aqui tá molhada já molhou o que um e com as botas com a bota para cá vai ruim né mas já molhou pelo aqui é 30 30 centímetros já no chão tá tá molhado já tá molhado já tá molhada mesmo é isso aí né graças a deus esse ano esse ano para chuva foi foi bom demais e aqui geralmente que não como vocês vêm acompanhar o canal geralmente aqui quando chovia dificilmente esses barreiros pegava pegava água agora é um bichinho resistente é o tal do sorgo e para aí ó a égua já comeu e ele passa essa seca todinha e já tá brotando de novo o sorgo eu tô pensando nesse próximo ano em vez de plantar milho plantar sorgo parece que ele é bem bem mais resistente mesmo de que o de que o milho para para estiagem e para aí ó a égua já comeu e tá brotando de novo aqui ó quem já plantou aí eu será que é melhor do que o milho rende mais não sei né nunca plantei só para esse pedacinho aqui mesmo e aqui é o local do silo mas tem que jogar uma terra aqui ó acho que a chuva a chuva tirou é essa água aqui dentro mesmo que ela entra ali para mim ela não consegue molhar que tem uma lona por baixo também né essa lona vem por baixo no caso assim ela vai né ela vai e pega voltando a lona aí tem uma parte aqui também aqui que sobe para lá né aí eu prometo ali não vai conseguir se tiver algum buraco na lona embaixo que amanhã o silo mas acho que não consegue não acho que vou tirar aqui eu vou jogar mais uma terrinha se eu tenho um tempinho agora para jogar logo que aproveita e quando seca mesmo já que aquela capa protetora agora tô com medo desses bichos aqui ó se ele tiver nascido lá por dentro ter furado coisa eu não vou nem arrancar ele não vou nem mexer nele eu acho que não acho que ele nasceu por por trás e aí é só que essa água não vai ter problema aqui não vai e possível aqui não dá uma olhada lá no barreirinha ali eu acho que o barrilha deve ter pegado água e para aí a água já fogou o arame que eu tô toda minha equipe pra ele tudo jogado e pra aí e 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 aí eu vou ter que fazer essa serra eu vou aproveitar que tá molhado e da carvalha nos buracos o pézinho de um pé de coco mas tá bonito porque as cabras estão acabando com o pé de coco as cabras os bode tem uma cabra com três bolinhas documento meu pé de acerola tá aqui já tava bonito é só no começo bicho aqui mas acabaram com meu pé de manga e acabaram com meu pé de goiaba a cara as folhas aqui ele tava brotando de novo arrancado de novo já eu vou dar um jeito de dar algumas coisas para contar sem folha nenhuma já tá até botando as goiabinha já é o cérebro dos e aí tá na tapa da caixa esqueci a tapa da caixa fora e aqui tá o girimum que eu uso para a ração dos bichos também né só que eu sou só coloco mais de mão quando a ração tá pouca quando tem pouca ração aí aí eu boto o dia e não para complementar mas geralmente vamos ver essa semana eu quase não vou fazer de uma elas e aí quando ela vai achar mais pouca né eu boto um pouquinho e essa outra caixa também tá cheia aqui é aquele jura bastante bem vocês não tiver com esse esse coisinha aqui arrancado e jura bastante tempo a gente eu vou até olhar deve ter algum estragado aqui no meio é provavelmente aparentemente não aparentemente tudo bom vamos lá olhar o barrilhinho daqui a pouco a galinhada e aí eu vou passar vai mesmo daqui ainda acabar acabou molhado nem é que acabou de dar crie acabaram de nascer mais ou menos mais ou menos meia hora só só tem uma baia disponível eu já vou limpar ela promete essa semana que é pra colocar branca pra lá que aquela primeira baia lá eu vou ajeitar ela para colocar a branca pra lá olha o barrilhinho ali o barrilhinho pegou um bocado d'água ele tava bem seco mesmo eu acho que a água que tinha nele ia passar aí umas duas semanas no máximo agora já passa pelo menos pelo menos um mês tava lá em baixar olha olha que coisa boa faz tempo que eu fui buscar água no assunto da barragem esses dias foi por conta que eu fui levar as bairros dos porcos mas pra poder mesmo tem graças a deus é mais ou menos aí uns seis meses ao maior acho que é uma lagoinha perto dele a fartura d'água e mais se Deus quiser aí mais chuva aí pra quem sabe terminar eu vou deixar de encher esses barrilhinho no barrilhinho na última vez a última chuva ele tava pela aqui essa água pela aqui e tá descendo bastante água para ele ainda mas eu vou até olhar ali se dá para me fazer um rico para puxar mais para cá ainda deixa eu olhar ali na frente é o barrilhão é não é meu não mas acaba se dá para cuidar né como eu pego água daqui também é para cuidar para pegar mais água melhor ainda vai ser bom para eu e bom por o dono e olha aqui se dá para fazer um rico aqui água da estrada desce todo dia tá fazendo um rio da é que eu acho que tem que cavar bastante e que tava por aqui é uma coisa é negócio que eu quero correr pela linha meio do terreno do vizinho de cá aí se eu fizer um rio aqui vai fazer mesmo no meio da estrada é isso aí show show e olha ali em cima oi eu tava ali tô olhando a chuva bora 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 a nova ali mas morreu um é é acontece isso algumas vezes já aconteceu com animais mas menos da minha avó da minha avó acabou tem três e joguinha duas acabou tem três é é é judinha da boquinha da fêmea eu vou amarrar aqueles botulinho que eles acabaram com as minhas prata e eu vou vender estudinho não não vamos vender tudo e você tá filmando a força aí olha porque a água não quer descer lá para baixo uhum que tá tampada aqui você tá filmando isso é é vamos abrir aqui para ver se desce água lá para baixo olha aqui a água no meio da estrada vamos abrir ali e aqui desce tudo para lá era boa a enxada essa foi a máquina que passou vai descer tudo aí ó agora vai descer e você pessoal quer aproveitar essa chuvinha aí vai plantar aí capinhaçu capinha curumim beleza é só entrar em contato aí com nosso parceiro Sérgio você vai fazer a plantação se Deus quiser futuramente eu vou fazer uma pra mim só eu não já fiz por conta que as cercas não consegue segurar os outros animais olha agora sim João vai chegar agora no barreira tudo tampado aqui e aí 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 agora vai descer tudo e aí agora vai chegar água lá na barreira e aí e aí e aí e aí olha 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 e aí 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 tudo aqui vai pra lá lá embaixo lá embaixo ela se junta aí desce pra lá ela vai por aqui e vai aqui pra baixo e aí o açude ali e aí olha o açude onde eu tava agora e aí e aí eu não te chamei e aí e aí e aí e aí oi e aí bora bora descer e aí bora sim bora bora cuidar dos bichos é isso aí pessoal finalizar pela aqui até o próximo vídeo né João diga se não for inscrito se inscreva e deixa o like é isso aí